O projeto Aliança por um Sorriso está novamente na ilha entregando próteses dentárias gratuitas à comunidade. O atendimento é voltado para pacientes que são pré-selecionados nas visitas da equipe de saúde bucal. Nesta etapa, 10 noroenses vão receber as próteses. A gente aqui está devolvendo sorrisos, devolvendo autoestima das pessoas. Então, a gente vem com uma bagagem aí para poder prestar um melhor serviço para a população daqui. Então, se todos puderem comparecer, sempre quem estiver precisando, venha que a gente está aqui para poder realizar todo o serviço de próteses, de cirurgia e o que a gente puder ajudar. Uma das contempladas foi a Alvineia, que ficou muito satisfeita. Fiquei muito feliz porque nosso dente é o nosso cartão postal, né? Na nossa vida circular tem que ter, porque ser os dentes não dá mesmo. Mas foi bom o trabalho dele, muito bom mesmo, gostei. Além das próteses, o projeto também faz implantes dentários. Devido à necessidade de alguns pacientes para ter uma estabilização maior da prótese, a gente tem que lançar mão de uma estabilização com implantes dentários e essa prótese é presa em cima desses implantes. E aí dá uma maior estabilidade e melhora muito a função dessas próteses. O projeto Aliança por um Sorriso atua na ilha há cinco anos. A ação já entregou mais de 250 próteses dentárias gratuitas aos moradores do arquipélago. Nesta etapa, a equipe fica na ilha até o dia 5 de abril. A ação já entregou mais de 250 próteses dentários do arquipélago. Aplausos de LETRES.